E aí, Armin, que bom que eu pude ser boazinha pra você. Por hora, você ganhou o jogo, mas ainda não usei todas as cartas que tenho na manga. E aí, Armin, ela sabia que eu tava mentindo desde o começo. Ela percebeu que era uma cilada. E agora? O que a gente faz? Eu vou dar um jeito. Venham pra cá. Fiquem por perto. De novo. Justo agora. Eu já sei o que fazer. Mikah e eu, vamos sair daquele buraco e daquela entrada ao mesmo tempo. A Annie vai ter que ir atrás de um de nós dois. E nessa hora, Armin, você corre pro lado oposto. Mikah, Armin! Eu não vou deixar. Você pega o Armin! Armin! Eu vou te ajudar. Levanta a mão! E aí, Armin! E aí! Droga, Armin! Para com frescura! E aí, Armin... Não adianta. Primeiro, a gente tem que cuidar dela. Não deixem ela escapar. Eu vou acabar com todos eles. Não. Eu vou matar. E aí, Armin! E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? Aqueles que não querem abrir mão de nada, não podem mudar nada. A habilidade de desistir da própria humanidade quando forçada a triunfar contra os monstros. A Annie tem essa habilidade, ela consegue fazer isso. Eu vou matar os titãs. Até o último deles. Eddie! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou destruir todos eles! Eu... Livre... Eles estão se fundindo! Não é pra comer a nossa testemunha, seu idiota. Eu... 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 Eu...